O programa Saber Direito desta semana é com o professor Luciano Andrade Pinheiro e o curso é sobre direito autoral. Se você tiver dúvidas sobre um assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Luciano Andrade Pinheiro, sou advogado, professor de direito autoral e, como eu disse na primeira aula, um entusiasta da matéria. Eu gosto de estudar direito de autor porque o direito autoral está ligado às artes, está ligado à literatura, está ligado ao cinema, está ligado à música. E todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de literatura. E eu sou um apreciador das artes e o que me levou, então, a estudar o direito para saber como o direito lidar com essas questões, lidar com a relação entre o autor e a obra. Na aula passada, nós tivemos contato com as questões relativas ao que é uma obra intelectual protegida, o que faz uma obra nascer, o que faz nascer a proteção de uma exteriorização do pensamento. A gente viu que é preciso que a exteriorização do pensamento seja original, ela seja criativa e que o autor tire da sua cabeça, transporte do mundo das ideias e passe para uma folha de papel, para uma partitura, para uma tela, enfim, para um filme, a sua concepção, a sua ideia transmitida para o mundo. Hoje a gente vai estudar a questão relativa à titularidade do direito autoral, que é também uma questão absolutamente fundamental para se compreender o direito de autor. Nós já tivemos noção, nas primeiras aulas, que o direito autoral é considerado uma pessoa física criadora de obra intelectual. Em princípio, então, a gente não tem a pessoa jurídica, a pessoa física é a única adotada de pensamento, é a única que pode criar, e é ela que vai ser titular, então, de direito de autor. Como é que eu identifico esse autor? Como é que eu sei quem é ele? Eu vou saber quem é o autor, porque não há necessidade de registro, então eu não preciso ir na Biblioteca Nacional procurar saber quem é que registrou aquilo ali para ser o titular. Eu posso descobrir quem é o autor de uma obra simplesmente olhando para ela, olhando quem é que se identifica como autor daquela obra, quem é que se mostra como autor daquela obra. Se eu pego um livro, viro a capa dele, eu vou saber lá quem é que escreveu aquele livro, porque o autor está se designando, ele está dizendo, fui eu que escrevi essa obra, no momento que ele coloca o nome dele naquele livro. Da mesma forma, é a música. Na música, eu vou ter lá a ficha técnica do CD, e na ficha técnica do disco, na internet, eu vou conseguir identificar quem é o autor daquela música. É aquele que escreveu a letra, aquele que escreveu a melodia, que não necessariamente é o intérprete. Isso é muito interessante. O intérprete, ou seja, aquele que canta não necessariamente, e é muito comum também que não seja, aquele que escreve a música, que escreveu a melodia. E eu preciso, às vezes eu reconheço a voz de um cantor, não sei quem é que escreveu aquela letra ou aquela música, porque as rádios, enfim, elas são recorrentes em descumprir, inclusive uma determinação da própria lei de direito autoral, que obrigam a você dizer à rádio, a dizer quem é que é o autor daquela música, aquela determinada música, não só o cantor, não só o intérprete. Então, identifica o autor dessa forma. É aquele que coloca o seu nome no momento que publica a obra. Precisa ser só o nome? É só o nome civil, o nome da pessoa que identifica? Não. A lei, ela dá autorização, ela dá essa possibilidade do autor se identificar por meio de pseudônimo, o autor pode simplesmente usar, ele não quer usar seu nome do registro civil, ele usa um pseudônimo, seja as iniciais abreviadas, seja ele troca o nome, enfim. Na música, a gente, é muito comum, apelidos, você usar apelidos, você usar, enfim, designações outras que não o nome civil. Necessariamente, não necessariamente, aliás, eu preciso identificar o autor daquela obra, ou eu me identificar como autor daquela obra pelo meu nome civil. Posso me identificar por um pseudônimo. Eu posso me identificar, inclusive, por um sinal convencional. Eu posso simplesmente criar uma marca, criar um determinado símbolo que vai me identificar naquela... No momento que eu publicar a minha obra, vai me identificar a partir daquele instante, vai me identificar como autor daquela obra. Aconteceu isso, um cantor americano chamado Prince, ele começou a usar um símbolo para se designar. O nome dele passou durante um tempo, a não ser mais Prince. Era um símbolo que vocês podem procurar na internet, vocês vão conseguir encontrar esse símbolo que ele começou a utilizar. E aparecia em tudo, em disco, em contrato, e aparecia em todos os lugares, no CD, na capa do CD, identificação de qualquer disco dele. Aparecia aquele sinal convencional. Deixou de ser o nome dele, um nome Prince, que eu nem sei, na verdade, se é o nome civil dele, ou se já era um pseudônimo, e ele passou a ser designado por um sinal convencional. Tem artistas, por exemplo, artistas plásticos, que se identificam só pelas iniciais, ou por uma assinatura, que às vezes ela é incompreensível, ela é ilegível. Mas quem vê aquela assinatura já reconhece aquele autor, aquele determinado autor, como sendo aquela pessoa. Quem é que é o autor? Quem é que pode ser o autor? Será que é só o maior, o maior capaz que pode ser autor? Não, a gente vai estabelecer, a partir deste momento, que o autor, ele pode ser qualquer pessoa física. Qualquer um, seja ele incapaz ou relativamente incapaz, e evidentemente o capaz. O incapaz e o relativamente incapaz, a despeito de ser titular de direito autoral, ele vai ter uma diferença ali, simplesmente ou exclusivamente na questão da representação, ou no exercício do direito, que ele vai se dar por meio da representação, pela tutela, curatela, enfim, na forma da legislação civil. Curiosamente, eu tenho um exemplo desse dentro da minha própria casa. Eu tenho uma filha que escreveu um livro, quando ela tinha cinco anos de idade, esse livro está publicado, e quem exerce os direitos de autor sobre esse livro sou eu, exerço, mas a titular do direito autoral é ela, uma menor, portanto, incapaz dos atos da vida civil. Mas ela, o livro aparece, o nome que aparece na capa do livro é o nome dela, ela é que é autora, ela tem todos os direitos garantidos relativos à autoria, de autorizar, de recusar publicação. O exercício desse direito, dessa vontade dela, é que se dá por meio dos pais, da representação. Mas o direito autoral permanece sendo o dela. Seja do menor, seja do relativamente incapaz, daquelas pessoas que têm deficiência cognitiva, daquelas pessoas que têm incapacidade relativa, intelectual, também vão ser titulares de direito autoral. Isso também é bastante comum. O que vai mudar, como eu disse, é a representação. Nós temos o titular originário, que são essas pessoas que eu acabei de dizer, que é aquele que exterioriza a obra intelectual, é a pessoa física. E nós temos também o titular, chamado titular derivado de direito autoral. O titular derivado, quem são? Os titulares derivados, quem são? São aquelas pessoas que adquirem, por meio de contrato, ou por intermédio da própria lei, um direito ou direitos sobre a obra. Essas pessoas são autores? Não são autores. Elas são titulares de direito. Elas são titulares de alguns direitos de autor. A gente vai ver nas próximas aulas que o direito autoral é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de parte patrimonial do direito e uma outra parte que é chamada de moral do direito de autor. A parte patrimonial, ela se assemelha, mas não se confunde com o direito de propriedade. Como eu tenho propriedade sobre um carro, sobre um imóvel, sobre um objeto, eu terei um direito também patrimonial sobre a obra, sobre aquilo que eu crio. Esse direito, por ser patrimonial, ele tem algumas características do direito de propriedade. E entre elas, a mais relevante é a transmissibilidade desse direito. Ou seja, o direito pode ser transferido a outra pessoa. Eu sou titular, eu resolvo, por negócio, transferir o meu direito para uma pessoa física ou jurídica. Essa pessoa física ou essa pessoa jurídica passará a ser titular de direito, de algum direito ou de alguns direitos de autor, mas ela não se tornará autora. Ninguém se torna autor de uma obra por meio de contrato. Ninguém. Isso é fundamental. Porque, no momento que eu negocio alguns direitos por meio de contrato, seja ele sessão, seja ele licença, seja ele uma forma de concessão ou de edição, eu vou estar transferindo a uma pessoa física ou jurídica a titularidade de alguns direitos, a titularidade que vai importar no exercício de alguns direitos. Mas eu, criador de obra intelectual, jamais deixarei de ser autor. E eu digo jamais, porque é jamais mesmo, depois que eu, inclusive depois da própria morte do autor, há um período que a obra fica com o exercício dos direitos em nome dos herdeiros. E os herdeiros são outro tipo de titular derivado. O herdeiro, ele é titular derivado por força da própria lei. A lei diz para mim, a transferência dessa parte patrimonial, como de qualquer outro patrimônio, se dá na forma da legislação civil. Se o autor tem o patrimônio sobre a obra, o herdeiro, no momento do seu falecimento, o herdeiro, o seu sucessor, vai ter o direito também sobre aquele patrimônio. Isso é muito importante para que a gente perceba que o herdeiro não é autor de obra intelectual. Ele pode ser no momento que ele exteriorizar o seu próprio pensamento. Mas aquilo que é do pai dele, do antecessor dele, ele vai permanecer, o autor daquela obra vai permanecer em nome do seu pai, do seu avô, por toda a eternidade. O autor, quando ele morre, ele não perde, a obra não deixa de ser daquele autor. O exercício do direito se transmite aos herdeiros, que passam a ser titulares derivados, por obrigação, por uma imposição legal, por um determinado período, que é de 70 anos após 1º de janeiro, subsequente à morte do autor. 70 anos depois da morte do autor, cessa o exercício do direito pelos herdeiros, ou para quem os herdeiros transferirem esse patrimônio, essa parte patrimonial. Mas a obra, mesmo passados os 70 anos, ela nunca vai deixar de ser vinculada àquele autor original, àquela pessoa que exteriorizou o seu pensamento. uma obra de Jorge Amado, jamais vai deixar de ser obra de Jorge Amado, uma obra intelectual de Ariano Suassuna, jamais vai deixar de ser de Ariano Suassuna. Deixar de ser no sentido moral da palavra. Ele deixou de ser, evidentemente, no momento que morre, no sentido patrimonial. O autor morreu, não tem mais como ele exercer os seus direitos, evidentemente. Esses direitos, então, passam a ser exercidos por uma pessoa que recebeu, por sucessão ou por contrato, aqueles direitos. No caso, os filhos, os netos, enfim, o cônjuge, vão receber e ser titulares do direito, do exercício do direito, mas nunca, jamais serão autores da obra intelectual. Como eu disse, o titular derivado pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, uma empresa, ela pode adquirir direitos sobre uma obra. Pode. Não tem absolutamente nenhum impeditivo sobre, acerca disso. Os direitos serão restritos à parte patrimonial do direito autoral e não à parte moral. A parte moral permanece com o autor e alguns deles, inclusive, transmitem aos sucessores. Mas a parte patrimonial pode ser, inclusive, inteiramente cedida, transferida a uma pessoa física ou jurídica, que passará a ser titular do exercício do direito. Que tipo de contrato é o usual para fazer essa transferência? O contrato, os dois contratos mais comuns são o contrato de sessão e o de licença. No contrato de sessão, eu vou ter uma transferência que pode ser definitiva, que pode ser total do direito de autor. Eu simplesmente quero pegar um patrimônio que é meu de uma obra que eu escrevi, de uma obra que eu criei, e transferir para uma outra pessoa. No momento que eu transfiro essa obra para essa pessoa, essa pessoa física ou jurídica vai passar a administrar, vai passar a gerir esse patrimônio como se fosse dela. A obra, entretanto, permanece comigo. O contrato de licença, daqui a pouco a gente trata, porque eu acho que tem uma pergunta aqui para a gente responder. Quem pode ser considerado autor? Autor é só pessoa física. Ponto. Vamos falar de tratar disso nesses termos. Autor é só pessoa física. A pessoa jurídica no Brasil, ela não pode ser titular de direito autoral. Titular originária, porque autor é só aquele que cria, que exprime seu pensamento, que transfere seu pensamento para o mundo, que tira a ideia da sua cabeça e transfere para o mundo. A pessoa jurídica, ela vai poder ser titular derivada por meio de contratos, seja de concessão ou de licença, que é o que eu vou tratar agora. O contrato de licença é um contrato mais simples. A licença, normalmente, ela estabelece uma negociação entre o autor e uma pessoa física ou jurídica de um uso específico da obra por um determinado tempo. Esses contratos de licença são muito comuns em direito, por exemplo, em direito de imagem. Uma modelo vai ser contratada para fazer uma propaganda e faz um contrato de licença entre a agência ou o anunciante e aquela modelo para usar aquela imagem daquela modelo por um determinado tempo, por um trabalho específico. E aquela imagem daquela modelo vai ser veiculada daquela forma, naquele tempo, por aquela remuneração específica. E é um contrato mais simples, digamos assim, por prazo determinado. Ela tem uma finalidade específica. Não há transferência do direito. A imagem permanece com a modelo. O mesmo raciocínio a gente usa para o direito autoral. Imagine que eu sou autor de uma música e uma agência de publicidade me procura para fazer uso daquela minha música numa determinada propaganda de um anunciante. Eu vou conceder um contrato, se for da minha vontade, eu vou estabelecer um contrato de licença entre mim e a agência e o anunciante, onde eu vou permitir que a minha música seja utilizada naquela forma, durante aquele determinado período, por aquela remuneração e pronto. Sem exclusividade, sem transferência de direito, a música permanece comigo. Se daqui a dois anos um outro anunciante quiser usar a mesma música vai me procurar e não procurar a agência anterior que fez aquela propaganda, percebam que não há transferência de patrimônio. A licença é simplesmente uma autorização de uso, normalmente temporária, normalmente com finalidade bastante específica. Diferentemente da sessão. A sessão há transferência de patrimônio. Se eu crio essa mesma música e resolvo, por meio de um contrato de concessão, transferir os meus direitos patrimoniais para um terceiro, seja ele pessoa física ou jurídica, que vai gerir, a partir daquele momento, será esse terceiro, essa pessoa física ou jurídica, que recebeu, pelo contrato de sessão, os meus direitos patrimoniais. Quem quiser usar essa obra a partir do momento que eu assino esse contrato, não mais vai me procurar, vai procurar essa pessoa física ou jurídica que recebeu, por meio do contrato de sessão, os direitos relativos à obra. A lei criou um problema porque ela não tratou de uma questão que é bastante relevante para as relações de direito autoral, que é quando o autor ele é empregado, quando o autor ele recebe uma obra de encomenda. Vamos tratar primeiro de quando ele é empregado. No direito autoral, a gente já viu, tem a regra que autor é só pessoa física. Vou dizer outra regra também. No direito autoral, só a transferência de direito patrimonial do autor por meio de contrato escrito, contrato por meio de previsão expressa e prévia. Eu não posso simplesmente dizer ah, negociei. Não, negociou não. Cadê o documento? Cadê o contrato? Foi feito como? Foi feito de forma prévia? Então, está autorizado. Já no direito do trabalho, isso para a questão, discutindo a questão do autor empregado. Já no direito do trabalho, eu tenho uma regra que diz o seguinte, que é princípio do próprio direito do trabalho. O fruto do trabalho do empregado, ele pertence ao empregador em troca de salário. Veja, essa regra de direito do trabalho, é uma regra muito estabelecida, é um princípio base lá até da própria existência do direito do trabalho. Eu tenho um empregado, eu tenho o fruto do trabalho dele, eu tenho um patrão, um empregador, que paga salário ao empregado em troca do fruto do seu trabalho. Perfeito? Eu vou ter um outro princípio no direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade, ou seja, independente de como as coisas estão escritas, ou até mesmo se elas estão escritas, eu vou ter uma interpretação judicial daquela relação entre patrão e empregado baseado no como as coisas acontecem na prática, e não com base no que foi escrito, ou com base naquilo em documentos. Veja que se eu colocar numa situação o direito autoral e o direito do trabalho, eu vou ter esses dois princípios que eu falei do direito autoral, que a negociação tem que ser prévia e expressa, e a questão do fruto do seu trabalho, do fruto do esforço intelectual pertencer ao autor. Se o autor é empregado, eu tenho o direito do trabalho me informando que o fruto do trabalho vai ser do empregador, e que as coisas serão interpretadas como elas se dão na prática, como elas se dão na realidade, melhor dizendo, e não com base em documentos, qualquer documento escrito. Então, eu tenho uma verdadeira antinomia entre dois ramos do direito, o direito do trabalho e o direito autoral na situação que o autor é empregado, ou seja, o autor é contratado, recebe salário para produzir obra intelectual. como é que eu vou solucionar essa questão? Como eu disse, a lei de direito autoral, ela não traz essa solução, ela não diz, ao contrário da lei anterior, que tinha um tratamento específico da obra de encomenda, da obra feita sobre contrato de trabalho, sobre prestação de serviço, eu não tenho no direito, na lei atual, na lei 9610-98, um tratamento desse tema. Como é que eu vou fazer, então, a interpretação? Como é que o judiciário lhe dá com essa situação do autor empregado que é contratado para produzir obra intelectual e recebe salário para produzir obra intelectual? Se pelo direito autoral, a obra é dele. Se pelo direito do trabalho, a obra é do empregador dele, que paga salário. Como é que o direito vai lidar com isso? O direito, ele vai interpretar, e já há decisões judiciais nesse sentido, algumas decisões do STJ, dos tribunais de justiça dos estados, no seguinte sentido, eu não posso negar o direito do trabalho, eu não posso negar o direito do autor, e como é que eu vou fazer isso? Porque STJ, explico, normalmente, essas ações aparecem porque a competência é da justiça comum, aí no caso, e não da justiça do trabalho. Essas discussões aparecem normalmente quando o autor deixa de ser empregado, ele deixa de ser empregado e identifica que o seu antigo empregador continua usando a obra que produziu. Note que o pedido que ele fará na justiça será com base na lei de direito autoral, e não com base no direito do trabalho, porque ele já deixou de ser empregado, a obra dele, enquanto estava sendo utilizada, enquanto ele estava sob a vigência do contrato do trabalho, estava sendo utilizada sobre um contrato, no momento que o contrato do trabalho se extingue e ele passa, aquela obra passa a ser utilizada posteriormente, o único direito que dá sustentação a qualquer reivindicação do autor com relação àquela obra é o direito autoral, não é mais o direito do trabalho. Aliás, o direito do trabalho vai ser propriamente uma defesa da empresa ou do empregador com relação à utilização da obra, justamente utilizando do argumento de que, se ele foi meu empregado, eu paguei para ele produzir aquela obra, enquanto ele esteve meu empregado, aquela obra se tornou pelo menos patrimonialmente minha, ainda que moralmente, na parte moral do direito não seja minha, mas patrimonialmente é minha, porque eu paguei por aquilo. Veja que aí está estabelecido então a antinomia entre o direito do trabalho e o direito autoral na situação onde eu tenho o direito do autor empregado. Como é que se resolve isso? Explicado que a competência então seria da justiça em tese da justiça comum, que é onde essas discussões estão sendo travadas, o que a justiça tem entendido? O STJ tem algumas decisões dizendo o seguinte, olha, enquanto viger o contrato de trabalho, há uma espécie de licença obrigatória ou compulsória do empregado para o seu empregador de uso daquela obra. Então, se um fotógrafo é contratado por um jornal e essa decisão que eu menciono do STJ é exatamente de um fotógrafo de um jornal, enquanto o fotógrafo foi empregado de um jornal, a fotografia que ele produzir, o jornal está autorizado pelo próprio contrato de trabalho e pela própria remuneração que o fotógrafo recebe do jornal, o jornal então estará autorizado a utilizar aquela imagem, aquela fotografia da forma que lhe aprovê, dentro dos limites e na finalidade específica, evidentemente, do jornal. O jornal não poderá, por exemplo, imprimir aquela fotografia e vender no mercado, mas ela pode utilizar no site, no seu próprio site, ela pode usar no jornal impresso. Situação diferente surge quando o contrato de trabalho se encerra. A partir do momento que se encerrou o contrato de trabalho, toda a utilização daquela obra é ilícita, sem autorização do autor, sem autorização do fotógrafo. Esse exemplo do STJ, essa decisão do STJ, melhor dizendo, foi exatamente isso. O jornal continuou utilizando uma fotografia do autor, do fotógrafo, aquelas fotografias que ele tirou enquanto vigia o contrato de trabalho e o que foi que o STJ interpretou, ele falou, enquanto vigia o contrato de trabalho, o uso é autorizado. A partir do momento que houve a rescisão do contrato de trabalho, tem que pedir autorização do autor. Em outros termos, o que foi que o STJ decidiu? O STJ quer que as coisas, ou decidiu, que as coisas têm que se resolver no âmbito privado, no âmbito da autonomia privada. O STJ e a justiça têm entendido que as coisas têm que se resolver por contrato e me parece que essa foi a intenção do legislador. O legislador, ele não pretendeu regulamentar essa questão ou estabelecer diretrizes e normas específicas para regular essa situação do sujeito que é empregado ou prestador de serviço ou que produz uma obra sob uma encomenda, ele não quer regular porque ele quer transferir isso para a autonomia da vontade. Ele quer que as partes se reúnam, que as partes estabeleçam o que é melhor para elas, a remuneração, o tempo, a forma de uso, como aquela obra será utilizada e o tempo que ela será utilizada, isso tudo estabelecido em contrato, no momento que está estabelecido em contrato, as partes fizeram lei entre elas e não precisa de uma lei do Congresso Nacional que diga como elas devem agir. Fica, então, estabelecido essa premissa. A obra, o autor empregado, ele terá a sua obra protegida sempre. Até o momento que existiu o contrato de trabalho, o seu empregador estará autorizado a utilizar aquela obra com a finalidade específica do seu próprio empreendimento. Não pode ultrapassar essa finalidade também, utilizar a obra com outros propósitos. Encerrou o contrato de trabalho, o autor vai passar a ter um direito de utilizar essa obra da forma como ele aprovêse o jornal ou seu ex-empregador, melhor dizendo, genericamente falando, quiser utilizar, continuar utilizando a obra, vai ter que pedir autorização e, evidentemente, remunerar o autor por esse outro uso. Esse mesmo raciocínio, ele vale para a obra para o contrato de prestação de serviço. Às vezes, a relação que se estabelece entre o autor e uma pessoa física ou jurídica, antes de ser produzida uma obra, ela não é de emprego, ela é uma de prestação de serviço, como um músico que é contratado especificamente para fazer um jingle de uma campanha publicitária ou de uma campanha política que seja. O mesmo raciocínio serve para isso e serve para a obra feita por encomenda também. Eu encomendo uma obra a uma determinada pessoa e tenho que estabelecer em contrato as minhas obrigações e as obrigações, os direitos que vão ser cedidos, os direitos que vão ser transferidos, o tempo, a forma de remuneração, todas as questões que a lei não vai resolver. A lei é simplesmente ombiça com relação a essas questões. A lei diz que o autor é pessoa física, criadora de obra intelectual e isso para ele bastou. O resto transferiu a iniciativa, a vontade das partes decidir a forma com que vai transferir ou vai negociar esses direitos. temos uma segunda pergunta agora e vamos responder. Gostaria de saber se a pessoa jurídica é titular de direito autoral. A pessoa jurídica é titular de direito autoral. A pessoa jurídica não é autora. A pessoa jurídica não pode ser autora. Ela é titular na medida em que ela recebe por contrato um direito, seja por meio de sessão ou de licença, de utilização daquela obra. remunerando o autor de forma prévia e expressa, negociando de forma prévia e expressa com o autor. Ela pode ser titular de direito autoral, desde que seja de forma derivada e não originária. Originária é só autor, pessoa física. E, continuando, tratando desse tema ainda da titularidade, a gente vai perceber, como eu havia dito há pouco, que na obra de encomenda, na obra de encomenda, da mesma forma que na prestação de serviço e na obra produzida sobre um contrato de trabalho, vai haver uma necessidade, então, de um contrato, de um contrato escrito, de um contrato que se presume oneroso, essa regra é muito importante, a lei de direito autoral diz que é possível fazer negócio gratuito, envolvendo sessão, transferência, ou qualquer tipo de relação de contrato entre o autor e a pessoa que está, o sedente, enfim, o sessionário, aquele que está adquirindo um direito patrimonial do autor. Mas essa transferência, ela se presume onerosa, não adianta dizer simplesmente não estabelecer preço no contrato e querer dar a entender que aquilo vai ser gratuito, pode ser gratuito, mas a gratuidade ela tem que ser expressa, se não tiver nada escrito, se presume onerosa, ela tem que ser prévia e ela tem que ser expressa, não adianta querer negociar direito autoral simplesmente numa, digamos assim, numa tradição, ah, ele me entregou, passa a ser meu, não, tem que ter um negócio, formalizado de forma prévia e que se presume oneroso. Como é que eu, existem obras, existe um outro tipo de obra chamado obras anônimas, não é? A lei de direito autoral tem também tratamento com relação à obra anônima. Quem é o titular da obra anônima? Se eu disse agora há pouco, no começo da aula, que o titular do direito é aquele que se apresenta, ou o autor é aquele que se apresenta como tal, não é? O autor será aquela pessoa que consta da capa do livro, que consta da capa do CD, que consta a obra anônima. Quando ela circula sem identificação de autoria. Quem é o autor? O que a lei diz com relação a isso? A lei diz que o autor pode, a qualquer tempo, dizer, essa obra não é anônima, essa obra é minha. Os direitos serão exercidos na obra anônima por aquele que fizer publicar a obra, até que o autor se torne ou faça ser conhecido. O que é interessante com relação à obra anônima é a própria lei de direito autoral ter disciplina sobre a obra anônima. Por que curioso? Porque a gente sabe que a Constituição Federal ela diz que é livre a manifestação do pensamento, depois tem uma vírgula que diz vedado o anonimato. Ou seja, se é vedado o anonimato, por que a lei de direito autoral trata da obra anônima? Trata porque sabe que ela existe, sabe, que no mundo a obra anônima existe. Apesar de a Constituição dizer que é livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato e toda obra artística, toda obra literária é expressão do pensamento, portanto, seria a princípio ou em princípio vedado o anonimato, a lei trata da obra anônima como sendo uma obra que tem existência e que se ela existe e alguém torna ela pública a responsabilidade e os direitos serão exercidos por aquele que publicar, seja ele uma pessoa jurídica, seja ele uma pessoa física. Isso não torna aquele que publica a obra anônima autora. Autor existe, é quem criou, é quem exteriorizou o pensamento. Ele simplesmente optou, no momento optou, no momento, por não ser reconhecido. Pode ser no futuro, pode ser a hora que ele quiser. a lei lhe garante esse direito de se tornar conhecido. Se ele não se tornar conhecido, uma questão interessante também é com relação ao prazo de duração da obra. A gente já viu que o direito autoral protege a obra 70 anos a partir de 1º de janeiro, subsequente à morte do autor. Mas se a obra é anônima, quem é o autor? Como eu vou contar o prazo de 70 anos? A obra anônima vai ter uma diferença. no direito autoral, a regra geral é essa que eu disse agora há pouco, que é a partir de 1º de janeiro da morte do autor. Que a gente tem uma regra, um brocado latino que chama pos mortem autores. E, com relação à obra anônima, é uma diferença porque é pos publicacionem operis, ou seja, 70 anos contados a partir da publicação. Se o autor, dentro desses 70 anos, se tornar conhecido, volta à regra original. Se não se tornar conhecido, vai continuar contando os 70 anos a obra cai em domínio, o que a gente chama de domínio público, que será objeto, inclusive, de uma outra aula que a gente vai tratar mais na frente. Tem um outro tipo de obra interessante ligado a essa questão de autoria e titularidade, que já teve, inclusive, decisão judicial, já teve uma briga judicial com relação a esse tipo de obra, que são as obras psicografadas. para quem não está familiarizado com o termo, que é a obra psicografada. Dentro da doutrina, enfim, espírita, a obra psicografada é aquela transmitida para o papel ou para uma tela pelo médium, que recebe, segundo ele próprio, um espírito, ou recebe uma, enfim, uma inspiração que não é dele, que aquela obra não é propriamente dele, segundo ele próprio, e ele escreve ou ele pinta. Isso já foi parar no judiciário, porque alguém, um que psicografou uma obra, disse essa obra é de fulano de tal. E esse fulano de tal tinha herdeiros vivos. Esses herdeiros, então, foram até o judiciário, disseram, se a obra não é do médium, é do meu pai falecido ou do meu avô falecido, os direitos relativos a essa obra não são do médium, são meus. Então, só eu posso autorizar. Na medida que eu sou titular derivado, sou sucessor da obra do meu pai ou do meu avô, eu passaria, então, a ser titular daquela obra e não do médium. Vocês imaginam como é que essa situação chegou no judiciário? É uma discussão que envolve direito, evidentemente, mas envolve também questões não afetas ao direito, questões metafísicas, questões de crença, de crédito, de fé. Como é que o direito vai lidar com isso? Vai dar o direito ao médium ou vai dar o direito à família, aos herdeiros do falecido, que foi o psicografado? Solução também intuitiva. O direito, ele não pode julgar essas questões de fé, de crença. O direito não pode lidar com isso, não pode simplesmente dizer, reconheço a psicografia, reconheço que a obra seja psicografada, porque isso envolve credulidade, isso envolve fé. O que o direito tem que analisar é o fato em si, o fato como ocorreu. Quem escreveu aquela obra? Quem escreveu foi o médium. Se quem escreveu foi o médium, independente de como ele escreveu ou como ele alega ter escrevido, a titularidade do direito é evidentemente do médium. O que vai surgir nessa obra psicografada, possivelmente, é uma violação a um outro direito que não tem nada a ver com o direito autoral, que é o direito ao nome, ao nome do falecido, ao nome da família do falecido, ao legado dele. Isso pode ser alvo de um outro tipo de direito. Olha, eu não quero mais que você use, você, médium, utilize o nome do meu pai ou da minha família ou do meu avô. nessas obras que você disse psicografado. Isso seria um direito que poderia ser discutido judicialmente? Em tese, sim. Mas requerer direito autoral de um falecido, isso absolutamente a justiça não reconheceu e não tem como reconhecer por essas, enfim, questões que eu acabei de dizer. É uma discussão de fé, uma discussão de crença e que, enfim, o juiz, imagine que se o judiciário fosse enfrentar essas questões. Se você pegasse um juiz espírita, ele ia dar o direito. Se você pegasse um juiz, se o juiz que fosse julgar a causa fosse um juiz católico, iria julgar diferente. Um juiz ateu iria julgar completamente diferente. Então, o direito, ele tem que ser um só. Ele não pode ser simplesmente com base em convicções e crenças, sobretudo religiosas. e, portanto, o direito autoral, a titularidade será sempre do médium, nesses casos de obra psicografada. Há a possibilidade da gente ter a obra criada por mais de uma pessoa. Isso é bastante comum também, bastante comum nas obras, sobretudo musicais. Na literatura, muito pouco. Nas obras musicais, é bastante comum. duplas famosas, Lennon-McCartney, aqui Roberto Carlos e Erasmo Carlos, esses são duplas que fazem, escrevem músicas juntas. Isso é o que a lei chama, e a lei prevê essa possibilidade, a lei chama de obra em coautoria. Obra em coautoria. Quando eu tenho mais de um autor, a doutrina classifica as obras em coautoria e as obras coletivas que a gente vai falar daqui a pouco como obras plúrimas, ou seja, obras onde eu tenho mais de um autor. Eu tenho a criação de obra, da obra em coautoria simples, que é aquela obra de fato criada em coautoria, que eu não consigo identificar naquela obra específica o que foi que um fez, o que o outro fez. Os dois fizeram um conjunto, isso é possível, o direito reconhece, isso, existe até uma diferença entre esse tipo de coautoria quando ela é feita uma obra em conjunto e quando ela é feita em obras separadas que se juntam. É possível a autoria de uma obra intelectual se dar por mais de uma pessoa. A lei tem essa previsão. A lei trata das obras coletivas e as obras em coautoria. A doutrina chama esse gênero de obras criadas por mais de uma pessoa de obras plúrimas, melhor dizendo. Elas podem ser em coautoria e elas podem ser coletivas. Existe uma diferença substancial entre as duas. Vamos tratar primeiro da coautoria que é muito mais comum. Eu tenho nas obras literárias isso é menos comum, nas obras musicais isso é mais comum. Eu tenho duplas famosas, por exemplo, Lennon e McCartney faziam música juntos, eu tenho Roberto Carlos e Erasmo Carlos que fazem, continuam fazendo músicas juntos. Na obra em coautoria eu posso ter dois tipos de relação dos autores com a obra. Quando os autores eles produzem uma obra, produzem uma obra que o conjunto delas é incendível, ou seja, eu não tenho como separar o trabalho de um, o trabalho de outro, os dois trabalharam juntos para fazer aquela determinada obra daquela forma, ou eu tenho dois autores produzindo cada uma parte da obra que se juntam e formam uma obra nova. Por que que é diferente o direito lida diferente com essas duas relações? Na primeira, onde não consigo cindir a obra, não consigo separar o trabalho de cada uma, necessariamente os direitos relativos àquela obra têm que ser exercidos em conjunto, em comum acordo. como eu não tenho como separar, aquela obra vai ser uma com dois autores. No segundo tipo que eu falei, eu tenho uma obra, outra obra que se junta para fazer uma terceira. Se elas são cindíveis ou elas podem ser separadas, há a possibilidade de cada um autor fazer a utilização da sua parte individualmente. a única coisa que a lei exige é que esse uso individual de sua parte não cause prejuízo à utilização da obra em comum. Mas note que essa diferença ela pode existir e ela existe de fato. Por exemplo, voltando ao exemplo da música, eu posso ter dois autores que fazem letra e melodia e aí eu vou ter os dois fazendo juntos, letra e melodia, ou eu posso ter um faz a letra e o outro faz a melodia. As duas se juntam e fazem uma terceira obra. Então, eu tenho o autor da letra, eu tenho o autor da melodia e eu tenho uma obra em coautoria, perdão, melhor dizendo, que seria a obra dos dois em conjunto. Isso é bastante interessante porque vai nascer uma relação diferente entre os autores e a sua obra e vai nascer também uma diferença naquele prazo que a gente já viu de 70 anos. Ora, se a obra é em coautoria, vai contar de quando? Vai contar da morte do primeiro, vai contar da morte do segundo? Quando a obra é individual, quando a obra é em conjunto, que eu não tenho como cindir, a gente vai contar da morte do último. O primeiro morre, depois o segundo e aí, quando a obra é em coautoria, a gente conta os 70 anos a partir da morte do segundo. e quando a obra é divisível, ou seja, ela pode separar entre duas obras, eu vou ter contados 70 anos a partir da morte da obra do primeiro, da obra do segundo e eu vou ter a obra em conjunto, que também vai contar da morte do segundo. Então, eu posso ter melodia caindo em domínio público, letra caindo em domínio público, posteriormente, e eu posso ter um prazo diferenciado para a obra feita em conjunto. Eu acho que nós temos a terceira pergunta e nós vamos responder agora. Como o direito autoral trata o autor empregado? Nós tratamos desse tema agora há pouco. O autor é empregado, a lei de direito autoral, na verdade, ela não trata desse assunto. Ela deixou para a iniciativa, para a livre vontade das partes, ajustarem o que entenderam melhor, ou seja, na forma de um contrato, estabelecerem a realidade, enfim, estabelecerem como se dará a exploração daquela obra que o empregado recebeu salário para produzir. Existe uma jurisprudência se firmando no Brasil de que, enquanto durar o contrato de trabalho, aquela obra poderá ser utilizada pelo empregador. Encerrado o contrato, a obra passa a ser utilizada exclusivamente pelo empregado que qualquer uso ou qualquer forma de utilização daquela obra terá que ser autorizada por ele próprio. Enquanto durar o contrato de trabalho, pelo empregador. Depois, se passou o contrato de trabalho, pelo empregado. E, voltando aqui às obras plúrimas, nós vamos tratar da questão das obras coletivas. O que são as obras coletivas? As obras coletivas, elas são aquelas que são organizadas, são organizadas em nome de uma pessoa física ou jurídica. Veja que, quando a lei trata da obra coletiva, ela fala do organizador. Ela não trata o organizador como autor de uma obra. Ela chama esse organizador de fato de organizador. E diz que pode ser pessoa física ou jurídica. Um exemplo de que a gente dá mais claro e que pode encontrar de obra coletiva nos livros que você encontra na prática são, por exemplo, os dicionários. Os dicionários, eles não são feitos por uma pessoa. A gente tem o dicionário Aurélio e a gente tem o dicionário Wise no Brasil como são os dois mais conhecidos, os dois mais famosos. Existem muitos outros. Esses dicionários, eles não foram produzidos por uma pessoa só. Não foram produzidos, não foram escritos pelo Aurélio e pelo Antônio Wise. Eles foram escritos por dezenas, talvez centenas de pessoas contratadas para escrever aquele dicionário. Aquilo é uma obra coletiva, resolvida também por meio de contrato, onde o organizador, aquela pessoa que contrata todos os outros, vai ter o direito todos os direitos, até de uma forma originária, sem ser autor, sobre aquela obra. O autor será cada um daqueles participantes. A lei garante a ele as participações individuais, não garante as prerrogativas de autoria, sob pena até de inviabilizar a obra. Como a gente está falando de dezenas, centenas de pessoas, imagine se você colocasse isso para ser decidido e para ser negociado com centenas, talvez, de pessoas. Fixar uma pessoa só por intermédio da lei foi a forma que o legislador encontrou para que isso seja, para que essa obra se torne factível, para que essa obra se torne possível de ser negociada. O organizador contrata as pessoas, remunera as pessoas, estabelece uma forma de como o trabalho vai lidar, vai se dar, aliás, e esse organizador ele vai publicar aquela obra em seu nome próprio, em seu nome próprio, com a ressalva de que aquilo é uma obra coletiva, aquilo não é uma obra individual, ou seja, não é o autor, ele não é autor sozinho daquela obra, ele pode até ser autor, porque ele pode estar entre as centenas de pessoas que participou daquela, da elaboração daquele dicionário, daquela enciclopédia, enfim, ele pode ser um dos autores, mas ele é, pela lei de direito autoral, um organizador da obra, ele não é chamado pela lei de direito autoral de autor, esse é o segundo tipo de obra plurima dentro do direito autoral. Essa obra coletiva, ela vai ter também uma possibilidade de ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física organizadora. Como a lei não chama ele de autor, ou não, pelo menos, não trata ele como autor, pode ser pessoa jurídica, a lei própria diz que pode ser uma pessoa jurídica. E aí eu sempre dou um exemplo nas minhas aulas do jornal. O jornal, como um todo considerado, uma obra intelectual como um todo considerado, ela é organizada, é organizada sob o comando de uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica que contrata as pessoas das mais diversas, digamos assim, profissões, ali você tem o repórter, você tem o jornalista, você tem o colunista, você vai ter o fotógrafo, todas essas pessoas trabalham, a pessoa que faz a edição, você vai ter todas essas pessoas trabalhando sob a organização de uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é organizador do jornal, ela não é autora do jornal, a lei não trata ela dessa forma, trata ela como organizadora. E sentiu necessidade, o legislador sentiu necessidade, como é uma obra também bastante comum, de colocar, disciplinar, não legar isso exclusivamente à vontade das pessoas por meio de contrato fazer esse tipo de negociação, e sim colocar isso dentro desses limites, garantir dentro dos limites legais, garantir ao participante individual uma obra, participante, direitos sobre a obra, direito, por exemplo, de ter seu nome, direito à remuneração, a remuneração contratada e garantir ao autor, ou seja, perdão, ao organizador aquele direito de colocar a obra em circulação, de vender, de negociar, de editar, de traduzir, se for o caso. Aí ele vai ter o exercício dos direitos sobre a obra coletiva, mas ele verdadeiramente não é autor da obra, porque autor, como a gente já viu na concepção clássica do direito autoral, é simplesmente aquele que transfere seu pensamento, exterioriza seu pensamento de uma forma tangível ou intangível. Se é só o autor que faz isso, só a pessoa física que é capaz de pensar, só a pessoa física pode ser autora de direito de autor, pode ser autora, pode ser titular de direito de autor. Finalizando essa aula, nós estudamos aqui, hoje, a titularidade do direito autoral, vimos algumas questões controvertidas, como a obra psicografada, a questão do autor empregado, e nós vamos estudar na próxima aula a questão dos direitos patrimoniais e dos direitos morais. Vamos entender quais são eles, quais são os direitos patrimoniais, quais são os direitos morais, quais são as principais características de um e de outro, e que fazem do direito autoral esse ramo do direito tão especial e tão interessante de ser estudado. Até a próxima. Se você tiver dúvidas sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br